Fala pessoal, estamos começando agora mais um vídeo Vídeo simples, prático, você vai aprender agora como fazer Como colocar crédito no número da Oi Vamos direto ao vídeo, agora em 3, 2, 1 Então pessoal, estamos aqui no aplicativo PicPay É ele que nós vamos utilizar para colocar o crédito E aqui pessoal, se você não sabe como instalar o aplicativo PicPay Você pode ir no primeiro link da descrição E lá você clica nele e vai instalar o aplicativo E lá embaixo tem um código também que é o LGTHUR Você bota o código no momento da instalação Ou você clica no link que está aparecendo agora neste momento No card aqui em cima Que aqui tem um verdadeiro passo a passo Um videozinho de dois minutinhos De como você vai instalar o aplicativo PicPay Então pessoal, aqui é muito simples Não tem mistério Você vai vir aqui Essa opção aqui embaixo PreStory Clica aqui E aqui você vem Você tem diversas funções aqui Destaque, loja, TV para assinatura, jogos, música Você vai vir aqui em lojas E aqui você vai clicar em recarga de celular Você vai botar o DDD Tá aqui o DDD 24 Lembrando que eu estou usando um número qualquer pessoal Não estou usando meu número E aqui eu vou botar um outro número qualquer Ali E agora a gente escolhe a operadora Após escolher a operadora Você vem aqui em avançar Aqui você vai escolher Você pode botar o mínimo R$10 E o máximo R$100 Vamos botar R$10 E aqui pessoal Você pode escolher a forma de pagamento Aqui embaixo Clica aqui Se você deixar aqui verde Você vai pagar com o solo que você tem no aplicativo Se você quiser pagar com o cartão de crédito Basta você deixar aqui cinza Volta lá Você vai usar Vai efetuar o pagamento com o cartão de crédito Após você regularizar a forma de pagamento Aqui Se você clicar em pagar Você vai botar a sua senha E você vai botar o seu crédito E vai usufruir tranquilamente do seu crédito Pessoal, videozinho rápido Interessante para vocês Espero que você tenha gostado Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho Muito obrigado por tua presença É nóis Valeu Fui